Oi, eu sou a Lucélia Assis e hoje eu vou responder algumas dúvidas que muita gente tem feito, muita gente tem me perguntado sobre isso, principalmente a galera que me acompanha há muito tempo, que viu esse meu processo de mudança, todo o meu processo de transição, enfim, processos que envolveram muito mais do que a minha estética, então eu resolvi fazer um vídeo só pra dar uma explicaçãozinha geral sobre o que aconteceu. Já tem um tempo que eu tenho recebido algumas perguntas com dúvidas com relação à minha saída da igreja e depois que eu fiz a tatuagem, essas perguntas se intensificaram. Então eu vou fazer um vídeo bem rápido, na real, eu não pretendo me estender muito no assunto porque eu acho que não tem muita coisa pra se explicar, sabe? Sim, eu saí da igreja e já tem muito tempo que isso aconteceu. É muito doido porque muitas pessoas só perceberam isso de fato depois que eu fiz a minha tatuagem, mas no geral ninguém notou uma mudança que fosse tão brusca assim pra justificar o fato de eu ter saído, sabe? E eu acho que isso fala muito também sobre o que a gente pensa sobre pessoas que não estão na igreja, porque se você for parar pra pensar, antes de eu ter feito a tatuagem, muita gente acreditou de fato que eu ainda estava na igreja. E isso é muito louco porque sempre existe aquela coisa de que, ó meu Deus, a pessoa saiu da igreja porque agora ela vai fazer tudo que é de ruim que existe nesse mundo, né? Porque agora ela está no mundo. E ela é uma pecadora, como se, tipo, você que tá na igreja não fosse pecador, né? No meio do vídeo vão ficar saindo alguns estalos porque, né, adiantou o São João e a galera tá meio animada ainda, tão soltando fogos até depois do período, então é isso. Mas bora lá, né? Quais foram os motivos que me fizeram sair da igreja? Basicamente o que rolou é que os dogmas não faziam mais sentido pra mim. E essa foi uma mudança que foi acontecendo de forma lenta, mas é uma parada que eu sempre questionei, eu sempre tive questionamentos que não foram respondidos, eu sempre me incomodei com algumas coisas e conforme o tempo foi passando, eu fui me afastando gradativamente. Não foi uma coisa brusca, não foi uma briga nem nada do tipo. Só deixou de fazer sentido e, consequentemente, eu não via por que eu ficar frequentando um ambiente que não fazia sentido pra mim. O meu problema em si não é com ser crente, eu acho que assim, se você se sente bem nesse ambiente, se você se sente completo, se você se sente realizado, estando no ambiente da igreja, você tem que estar no ambiente da igreja. Eu não tenho por que chegar aqui e falar pra você saia da igreja porque a igreja é o pior ambiente do mundo. Tipo, eu posso ter tido experiências ruins, tive experiências boas, mas também tive experiências ruins. Me incomoda muito o machismo, me incomoda muito o racismo, segregação. E isso acontece em vários ambientes. Eu não tô falando que isso rola só dentro da igreja. Mas dentro da igreja, principalmente se tratando de igrejas que são muito tradicionais, isso acontece e isso sempre me incomodou, sabe? Essa parada de coisa de homem, de coisa de mulher, porque mulher não pode porque homem pode. Eu sei também que existem sim igrejas que são um pontinho de luz no cristianismo. Eu tenho amigos, inclusive, que são pessoas incríveis. Tem uma mulher de pastor que é maravilhosa, é tipo uma grande amiga minha. A gente super mantém contato. Eu não vou com julgamento, ela também não vem com julgamento pra mim. Inclusive, ela era do segmento que eu fazia parte. A gente já conversava quando eu estava no segmento. E depois que eu saí também, a gente continuou muito de boa. Porque, na real, é isso, né? Eu acho que o importante, não só nesses ambientes, mas pra você conviver em sociedade, é você ter respeito pela escolha do outro e não ficar julgando, né? E se sentindo superior. Se você está na igreja de fato, se você conhece a Bíblia, se você crê na Bíblia como um livro sagrado, se você aceita os ensinamentos de Cristo, se você é um cristão que segue os ensinamentos de Cristo, você deveria saber muito bem que, segundo a Bíblia, todas as pessoas que existem na face da terra são pecadoras, segundo a Bíblia. Eu cheguei a receber algumas mensagens na época, né? Que ficou muito mais evidente o fato de que eu tinha saído da igreja, do tipo, ah, porque eu também já saí da igreja. E quando eu saí da igreja, eu usei drogas. Eu fui pra tal lugar. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo e eu sei que você vai voltar. Eu acho muito bizarro, porque a associação de uma pessoa que saiu da igreja a praticamente um marginal é muito grande e é muito bizarra. A única coisa que rolou foi que eu deixei de frequentar a igreja, mas assim... Eu não pretendo virar usuária de drogas, nem sair matando, nem roubando, nem fazer tudo o que é de ruim que esse mundo tá oferecendo, sabe? Tipo, eu tô de boa, sabe? O meu caráter, ele não tem influência com relação a eu estar na igreja ou não. Muito pelo contrário. E o mais importante de tudo é que ninguém, ninguém na face da terra tem o direito de julgar você pelas escolhas que você fez. Eu acho que o básico do básico do básico de relação humana é isso, sabe? E justamente o que me incomoda é essa coisa de querer ficar apontando o dedinho no outro, sendo que você não é perfeito. Isso me incomoda muito no cristianismo. Não digo nem no cristianismo, porque o segmento em si, o cristianismo, a base do cristianismo não é essa. Mas os cristãos, hoje em dia, grande parte deles fazem isso. E isso incomoda, sabe? Não tem um problema com crente, como eu já falei. O meu problema é com racismo, é com machismo, é com homofobia, é com preconceito, sabe? É com demonização de tudo que não é cristão. O meu problema é com isso. Então, se você é cristão e você não faz nada disso, a gente tá de boa.